E aí galera, estou aqui novamente Com o Pica-Pau Safadinho Pica-Pau, seja bem-vindo, você já é da casa Conte pra gente como você está se sentindo Cantando aqui em Cícero Dantas Pra mim é um prazer enorme Estar aqui em Cícero Dantas, prefeito Ricardo Minha carreira musical é ano a ano Tentando ocupar espaço Por onde a gente anda E aí, estamos aí pra mostrar o trabalho pra gente E pra mim é um prazer O que não pode faltar Você está entendendo que a pisadinha está dominando o Brasil É um ritmo que não pode faltar É uma música que não é da gente, mas eu canto É assim Se for pra chorar, eu choro Se for pra te ter, eu quero Sei que você não ama mais ninguém E não quer amar, tá bom, isso é que tá Se eu tomei, sou pra machucar demais Não acredito no amor Eu só te peço, deixa mais uma vez Amor, me faça esse valor E veja em mim Acorda, faça tudo em mim Eu vou querendo te fazer feliz Eu vou querendo te fazer feliz Feliz ano novo pra rapaziada Cícero Dantas Meu parceiro, Vinícius das TV Fênix Tamo junto, feliz ano novo pra todos vocês Fica pau safadinho Sei que tudo quer Mas quer todo mundo Se for, você sempre tem E não quer ficar junto Vem ver a ela Você tá roubando o tempo Você tá roubando o espaço Tua boca vira, meu Vem ver a ela Tá atrasando o tempo Que as horas tem canchorro Tomei pra uma cara, meu Vem ver a ela Você tá roubando o tempo Você tá roubando o espaço Tua boca vira, meu Vem ver a ela Tá atrasando o tempo Lúcados, a nunca, sonou tudo em poupadas Me peda renda Mãe que Warmbí em juste pra ladras E fica o meu pai A minha mãe que todo o meu pai E fica o meu pai E fica o meu pai Eu vou need a alguém E fica o meu pai O meu pai Eu não tô ou não Eu não tô ou não Eu nãoолодa O que é que a gente não se amar, o que é que a gente não se amar Se você quer desistir, nasceu a missão ganhar Antes de desistir, amor, revela o amor